Tudo bem com vocês? Hoje eu vou fazer uma slime Tá bom? Deixa eu tirar essas coisas Pra não fazer barulho E todos os ingredientes estão aqui dentro Tem a cola E tem água brincada aí, o bicarbonato tem essas bolinhas, tá? Bom, hoje a gente vai precisar de um potinho Eu tô usando esse, no caso Pode ser qualquer um Eu vou fazer aqui no chão A gente vai começar com a cola Hoje a gente vai precisar de um bicarbonato de sódio Você vai colocar Com o que tá bom Eu vou fazer uma pequena também Não vou fazer tão grande Deixa eu cortar Vai ser que Nossa, tá bonitinho Qual que é isso de cola? Não vou fazer Vou colocar a tire Tá bom? Tu usa adesivo Um, bom o que E lem�re Tô Tchau 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 Então, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá.